21 de abril de 2000, Mauá, Grande São Paulo, o que era para ser um serviço corriqueiro de manutenção de caixa d'água no subsolo de um condomínio, terminou de forma trágica com uma morte e muitas cicatrizes. Eu estava lá embaixo já, falei para ele que a lâmpada não acendeu, a hora que ele desceu para dar uma olhada, como não tinha nada, ele apertou o gatilho do isqueiro e nisso começou a pegar fogo no ar. A explosão foi resultado do acúmulo de gás metano, produzido por matéria orgânica, depositada na área ao longo de anos. 52 prédios do residencial Barão de Mauá foram construídos numa área de 160 mil metros quadrados, que fica bem na divisa entre Mauá e Santo André. Aqui funcionou por muito tempo um aterro, um lixão a céu aberto, que pertencia à COFAP, empresa de autopeças. Depois da explosão, a CETESB, que é a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado, analisou o solo e encontrou mais de 40 produtos químicos e tóxicos. Há sete anos, o destino de cerca de 6 mil pessoas está nas mãos da Justiça Brasileira. As obras que estavam em andamento foram embargadas. Um sistema de captação e tratamento de gases foi construído, mas os moradores sempre sofreram com a falta de informações. Embora alguns laudos não indicassem risco à saúde e a necessidade de remoção das pessoas, a primeira decisão judicial pedia por precaução a desocupação dos apartamentos. A juíza decretou que tem que ser paga a indenização, só que como tem primeira instância, segunda instância, terceira instância, então são 20 instâncias, né dona Maria? E aí o tempo vai passando, vai passando, vai passando, vai ficando, vai ficando, vai ficando, vai ficando, e eles não resolvem absolutamente nada. A saga dos moradores do Barão de Mauá é contada agora em um documentário. A diretora Tatiana Viana conviveu com eles durante seis meses para a produção do vídeo. Esse caso, ele é bem emblemático nesse sentido, que demonstra o total descaso e desrespeito que as pessoas têm com o planeta em que vivem. E até o Barão de Mauá, ele demonstra que, na verdade, a poluição não ficou somente restrita a esta área, que é uma área enorme, gigantesca também. Ela invadiu o lençol freático. Então, assim, ela poluiu o rio. A minha está um grau maior que a dela. A parecida Bolsarim vive aqui há nove anos. Ela conta que há oito desenvolveu uma alergia importante, mas a preocupação maior é com o filho de sete anos. Eu tenho medo porque nós não sabemos as consequências dessas substâncias aqui. Você tem medo do quê? Eu tenho medo que ele venha a ter alguma contaminação. E não houve nenhum médico, não houve nenhum laudo dizendo que ninguém corre risco. Isso mexe muito com o emocional da gente. A minha filha mais velha, na época, ela estudava numa escola aqui próxima e chegou uma época que ela já não queria mais ir para a escola. Porque quando era na hora do intervalo das aulas, ela sofreu muito preconceito. As outras crianças, talvez, por mal informações dos pais, elas falavam para a minha filha que não queriam brincar com a minha filha porque a minha filha era contaminada. Ela morava num Chernobyl. Então, assim, para a gente foi, é e ainda vai ser muito difícil, né? Nada causa mais depressão e angústia a uma pessoa do que a injustiça. A diretora Tatiana Viana quer levar o vídeo para a Itália, onde fica a sede do grupo Dono da COFAC, antiga proprietária do depósito de lixo onde os prédios foram construídos. O que a gente espera com esse documentário é alertar as autoridades para que eles vejam que foi um dos maiores passeios ambientais que houve até então no país, né? E com isso, a gente espera que grandes empresas que temos de fora do Brasil, aqui no nosso país, eles cumpram com as leis do meio ambiente. E que isso não se repita e que resolva o nosso problema. Porque o ser humano, ele não é motivo desprezível para ser jogado no lixo. E que isso não é motivo desprezível para ser jogado no lixo.